Aleluia! Pai do Senhor, igreja! Vamos abençoar os dizimistas, Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, o milagre da multiplicação, saúde, paz e prosperidade para todos, Deus, que são dizimistas e ofertantes desta obra. Pedimos, Pai, que o Senhor atenda os votos e propósitos feitos com esta igreja, com a casa do Pai, e que o Senhor abençoe, abrindo as portas para todos que desejam abençoar a Tua obra. É isso que pedimos, meu Deus, e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Moristede, Pablo, André, o irmão Alex, queridos de Deus. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma notícia, que eu escutei e falei, meu Deus, uma notícia, irmãos, que no parlamento da Inglaterra, em Londres, se levantou lá alguém, eu não prestei bem atenção se é um senador, um deputado de lá, não sei quem é, querendo acabar com a data do Natal lá, que é de extinguir o Natal de Londres. E quando se extinguir na Inglaterra, vai extinguir vários países que são dominados por aquele império. E quando eu vi aquela notícia, eu falei, Deus, o que a Tua palavra anuncia da perseguição da igreja, já começou faz tempo. A perseguição da igreja dos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja, já começou faz tempo. Mas eu disse a Deus, numa rápida oração, falei, Senhor, que culpa nós, cristãos, temos do Senhor ter ressuscitado, do Senhor ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, a Radiante Estrela da Manhã, o Salvador do Mundo, porque as outras religiões não se conformam, porque os fundadores das outras religiões estão mortos e sepultados. Lá estão seus ossos, seus restos mortais. Mas o nosso Deus ressuscitou, vive e reina para sempre. E isso impacta eles, eles não se conformam com isso. Mas eu tenho aqui apenas uma dica para dar para esse povo. só tem uma saída, aceitar Jesus como salvador de suas vidas. Porque não há outro Deus, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Faça o que fizer, tentem o que tentar, mas ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus. Ninguém para essa igreja. Na história da igreja cristã, muito sangue foi derramado. Muitas vidas foram torturadas. E nós somos tantos como a areia da praia. Quanto mais eles tentam destruir a igreja do Senhor Jesus, mais ela cresce, mais ela aparece. Porque ela serve a um Deus vivo que disse, As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Mas a palavra que eu tenho hoje é uma palavra, sabe de quê? Sabe qual é o título dessa mensagem, pastor Gabriel? Quando você ama, você deixa aí. O título da mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração é, Quando você ama, você deixa aí. Como assim, pastor? Eu amo? E tenho que deixar partir a quem eu amo? Exatamente isso. Nós vamos começar fazendo aqui uma rápida viagem na Bíblia Sagrada. Já tragam alguém para mim, meu celular e pavô. Uma rápida viagem na Bíblia Sagrada. Vamos começar em Gênesis. Abra sua Bíblia. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura. Quem tiver sem Bíblia, pegue uma carona no irmão aí e diga, Deixa eu pegar uma carona com você aqui. Porque não existe carona melhor do que a carona na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Versículo de número 7. A seguir, olha o que diz a palavra. E disse a Abraão a Ló. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló. Os seus olhos. E viu toda a campina do Jordão. Que era toda bem regada. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Porque agora nós vamos para Gênesis 14. Mas antes eu quero fazer uma observação aqui. Veja bem. Deus disse a Abraão. Sai do meio da tua parentela. Vem para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. E tu serás uma bênção. E fez até uma promessa. Os que te abençoarem, eu abençoarei. E os que te maldiçoarem, eu amaldiçoarei. Abraão vem. Traz Ló. Filho do seu irmão. Não era para ter trazido. Ele mandou sair do meio da parentela. Ló era parente. Era para ter vindo ele. E Sara. Que na época se chamava ainda Saraí. Mas Deus disse. Tudo bem. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente faz. Que Deus não aprova. Mas não sendo pecado. Deus até que aceita. Todo mundo que está aqui já passou por isso. Vocês pastores também. Tem coisa que você faz. Que diz. Não era para ter feito. Mas Deus abençoa a si mesmo. Não meu filho. Tudo bem. Eu não queria que você fizesse. Você fez. Eu vou abençoar. Deus só não abençoa pecado. As vezes as coisas que a gente faz. Ló veio com ele. Só que quando Ló veio. Não trouxe nada. E ricou com Abraão. Abraão dando a ele. Fica com essa ovelha. Olha. Essa novelha é sua. Essa ovelha é sua. Essa cabra é sua. Esse jumento é seu. Esse cavalo é seu. Foi nascendo. Foi multiplicando. Sabe por quê? Porque quem está perto de quem é abençoado. O abençoado também será. E cresceu. O gado. Você vê que do jeito que fala do gado de Abraão. Fala do gado de Ló. Os pastores. A palavra é clara. Aqui não fala em pastor. Pastores. Eram muitos. Que vigiavam o gado de Abraão. E o gado de Ló. Só que eles começaram a brigar. Por causa do capim. Por causa do pasto. E Abraão disse. Não. Escolha. Para onde você quer ir? Ló escolheu o pasto mais verde. Das campinas do Jordão. E foi para lá. E Abraão deixou ele ir. Abraão podia ter olhado para a Sara. E ter dito assim. Talvez se fosse um de nós. Teria feito. É. Esse desgraçado. Chegou aqui puxando uma cachorrinha. Enricou. Porque eu ajudei. E agora me abandona. Nunca mais eu olho. Nem na cara dele. Se ele mandar um pombo correio. Mate o pombo. E faça uma farofa. Por que. Porque. Esse seria o comportamento de quem não tem Deus. Mas agora você vai ver o comportamento de quem tem Deus. Aqui mais na frente. Já no capítulo 14. A partir do versículo 1. Olha o que diz. Leia. E aconteceu nos dias. De Arafel. Rei de Siná. Arioque. Rei. Fala esse nome de rei aí. Vamos logo pular aqui. Para o versículo 3. Todos. É porque eu não gosto aí. Não gosto desse negócio de. Todos estes. Esses reis todos. É. Todos estes. Se ajuntaram. No vale de Sidim. Que é o mar. De sal. E diz. E 12 anos haviam servido. A. Minha vista está ficando curta. Como é que é o nome? Mas ao décimo. Terceiro ano. Rebelaram-se. Eu tenho uma bíblia aqui com letra grande. Eu tenho que comprar uma com letra gigantíssima. Ou então trocar o óculos. É melhor trocar o óculos. Também já tem cinco anos que eu estou com esse óculos. Manda trocar quase todo ano. É melhor comprar aquele da Pagmene. Não tem porque eu comprava e enxergava tudo. Eu vou voltar lá hoje ainda. Bom. Aí vamos seguindo aqui. Os reis pegam Ló. E levam Ló como prisioneiro. O que é que Abraão faz? Abraão podia ter dito. Está vendo aí Sara? Ló me abandonou. Aí já virou prisioneiro aí. E não era um rei. Eram vários reis que tinham prendido Ló. O que é que Abraão faz? Junta seus homens. E vai lá assaltar Ló. Olha a resposta de quem é de Deus. Agora imagine Ló olhando para Abraão depois de ser liberto. Do cativeiro daqueles reis. Olhando para ele dizendo. Aí você veio me salvar. Eu te abandonei. Você veio me salvar. E eu acho que Abraão deve ter dito. É porque eu sou de Deus. Quem é de Deus age de maneira diferente. Quem é de Deus não age como os comuns. Quem é de Deus não faz parte dos mortais. Quem é de Deus é eterno. Tem morada eterna. Tem uma cidade santa esperando. Tem uma nova Jerusalém esperando. Quem é de Deus tem o coração de Cristo. E quem tem o coração de Cristo não guarda rancor. Aleluia. Vamos deixar Abraão e Ló aí. Vamos para juízes. Juízes meus irmãos. Você sabe que o negócio é desse jeito. Quantas pessoas já saíram da sua vida. E você não gostaria que elas tivessem saído. Quantas. Você vai dizer. Vixe. Juízes onze. Juízes onze. A pregação hoje é sobre deixar partir a quem você ama. Quer ver só? Quantos estão aqui na igreja. E os que estão em casa na internet. Vai botar eu. Quantos estão aqui na igreja. Que pessoas que você ama. Saíram da sua vida contra a sua vontade. Levante a mão. Tá aí. Juízes capítulo onze. Versículo primeiro. A palavra santa de Deus vai dizer. Era então Jefté o Geliadita. Valente e valoroso. Porém filho de uma prostituta. Mas Giliade gerara a Jefté. Também a mulher de Giliade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher. Já grandes. Repeliram a Jefté. E lhes disseram. Não herdarás em casa de nosso pai. Porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos. E habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajutaram com Jefté. E saíam com ele. Olha aqui. Eu estou falando sobre deixar ir. Mas tem hora que você não deixa ir. Tem hora que você é mandado embora. E tem hora que você é mandado embora. E tem hora que você manda embora. Jefté era filho de uma prostituta grega. Com Giliade. E pela lei judaica. Giliade tinha que criar ele dentro de casa. Mesmo debaixo de toda humilhação. A mesma coisa era com Davi. Davi também era filho de uma prostituta grega. Um Gessé. Parece até que as putas da Grécia foram tudo para lá. Mas o que é que acontece irmãos? Mandaram Jefté embora. Não. Você é filho de outra mulher. Você não vai herdar o que meu pai tem. Giliade era um homem rico. Mas toda aquela riqueza. Os irmãos de filho de Giliade. Com a mulher dele. Com a esposa. Queriam só para eles. Não queriam dividir com seus irmãos. E manda Jefté embora. E a palavra diz o que? Jefté fugiu. Irmãos. Ele não só foi embora. Ele fugiu. Se ele fugiu. Foi com medo de ser morto. Se ele fugiu. Foi com medo de ser agredido. Se ele fugiu. Foi com medo de alguma agressão violenta. Foi para onde? Tobi. Uma terra considerada maldita. E como ele chegou lá. Deve ter virado morador de rua daquela época. Aí juntou-se com ele homens levianos. Quem eram os homens levianos? Eram os usuários de droga da época. Eram os beberrões da época. Eram os irresponsáveis. Só que aí. A palavra vai dizer que eles saiam com Jefté. Saiam para quê? Para enfrentar os inimigos de Israel. Virou o exército. Olha o que Deus faz. A mesma coisa Deus fez com Davi. Formou um grande exército de homens perturbados. Mercenários. Para formar um grande exército. E agora Jefté corajoso. A palavra não diz que ele era valente e corajoso? Ele tinha a coragem e a valentia que seus irmãos não tinham. Davi também. Aí o que foi que aconteceu? Vieram os inimigos contra Israel. E aí quem é que vai enfrentar eles? Eles são perigosos. Eles vão nos destruir. Quem é que tem condições de lutar contra eles? Era a época dos juízes. O exército de Israel era muito fraco na época. Mas Jefté tinha o que na boca do povo era uma gangue. Só que era uma gangue que tinha coragem de lutar. Vamos atrás de Jefté. Foram atrás dele. Vamos buscar ele. Porque senão a gente está perdido. Foram buscar Jefté. E você vê aqui seguindo. Então aconteceu o versículo 4. Que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu pois que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel. Foram os anciões de Gilead. Buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté. Vem e seis-nos por cabeça. Seja nosso juiz. Para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gilead. Porventura não me aborreceste a mim. E não me repeliste da casa de meu pai. Era o próprio irmão dele. Estava indo buscar ele os irmãos. Por que pois agora vieste a mim. Quando estás em aperto. Disseram os anciões. De Gilead e a Jefté. Por isso mesmo tornamos a ti. Para que venhas conosco. Combata contra os filhos de Amon. E nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gilead. Então Jefté disse aos anciões de Gilead. Se me tornardes a levar. Para combater contra os filhos de Amon. E o Senhor. Os der diante. De mim. Então eu vos serei por cabeça. Ele fez a pergunta. Então quer dizer que se eu combater os inimigos de vocês. Destruir os Amonitas. Vocês vão me ter como juiz. Vão me ter como líder. Sim. Ele foi lá e ganhou a guerra. Eita glória. Essa palavra é para você pegar aí. Sabe por quê? Porque quem te rejeitou. Vai ver quem é Deus na tua vida. Deixa aí. Mas tem hora que você é mandado embora. Mas não te preocupa não. Quem te mandou embora. Está com saudade. Está com saudade. Vem já já. Tem mulher separada aí. Ele está dizendo. Oh glória. Tomara que venha Jesus. Nem que venha todo lambuzado. Tem mulher que ama tanto o homem. Que ela diz assim. Jesus pode mandar ele de volta. Nem que seja todo cagado. Eu quero. Segunda Samuel. Tem ou não tem irmãos? Tem. É igual a mulher que fez a segunda Samuel 15. A irmã participou do culto lá irmãos. Aí pastora Anjo lembra. A minha pulga. Está sempre mais eu lá. Sai de perto de mim. Se eu fosse um cachorro. Ela era aquela pulga gigante. Que não sai de perto de mim. Aí a mulher disse assim. Pastor. Eu estou pedindo a Deus. Que traga meu marido de volta. De qualquer jeito. Eu queria cuidar dele. Como se ele fosse um bebê. Lembra disso pastor? Aí o homem sofreu um acidente de moto. Foi para a casa da mulher. Aí ela tinha que limpar a bunda dele. Limpar o xixi. Cuidando dele. Aí pastor. Pelo amor de Deus. Eu disse. Você não pediu para cuidar como um bebê? Bebê. Você limpa a bunda. Você limpa o xixi. Troca a fralda. É isso aí. Cuidado. Na hora de pedir as coisas a Deus. Não. Pastor. Mas eu não quero. Se Deus botar ele para andar agora. Ele vai voltar a raparigar de novo. Espera um pouquinho. Deixa ele se converter. Deixa ele clamar. Deixa ele pedir misericórdia. Que aí Deus tira ele da cama. Foi tira e queda. Passou um ano. A mulher pastor. O homem está uma benção. Está indo para a igreja de cadeira de roda. Eu digo. É melhor do que em cima de uma moto. Correndo atrás de rapariga. Deixa ele ir para a igreja na cadeira de roda. Segundo a Samuel capítulo 15. Versículo 14. Amados. Disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém. Levantai-vos. Fujamos. Chamou todo mundo para fugir. Viu? O Hélio. O Hélio. O Hélio dos portão. Está olhando para mim? Davi chamou todo mundo para fugir. Porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Daivos pressa a caminhar. Para que porventura não se apresse ele e nos alcance. E lance sobre nós algum mal. E fira a cidade a fio de espada. Aqui Davi está sendo o que? Prudente. Davi está sendo prudente. Quem é que era Absalão? Filho de Davi. Coração ferido. Absalão quando veio contra Davi. Ele veio magoado. Ele veio ferido. Anos atrás. Um irmão de Absalão por parte de pai. Mas filho de outra mulher de Davi. Pegou a irmã de Absalão. Chamada Tamar. Estuprou ela. Naquele tempo isso era algo terrível. Absalão ficou muito chateado. Porque Davi não fez nada. Pela lei ele tinha que ser morto. Davi não fez. Absalão fez uma colheta. E disse pai. Mande Aminon para nos ajudar na colheta. Davi vai e manda Aminon. Pensando que ia fazer a amizade dos irmãos. Mandou ele para a morte. Absalão matou ele. Depois disso Absalão foge com medo de Davi. Volta tempos depois. Trazendo o exército para enfrentar Davi. E Davi sai do palácio. E vai morar no deserto. Davi fugiu porque estava com medo. Ao povo de Israel ele disse que estava com medo. Mas Davi não era homem de ter medo. A igreja sabe disso. Davi não tinha medo de nada irmãos. O exército de Davi. A palavra diz que um homem de Davi. Valia por cem soldados inimigos. Eram homens valentes. Corajosos. Acostumados a matar. Mas Davi não queria matar o seu filho. Era filho dele. E depois Davi recebe uma notícia. Vamos aí para a segunda Samuel 18. Segunda Samuel 18. Segunda Samuel 18. Segunda Samuel 18.9. Não, vamos logo. Vamos adiantar. Vamos para 18.33. 18.33. Vamos adiantar. Para não tomar muito tempo que tem um bocado de coisa para a gente ler aqui. Segunda Samuel. capítulo 18, versículo 33 então o rei se perturbou subiu a sala que estava por cima da porta e chorou e andando dizia assim meu filho, Absalão meu filho, meu filho Absalão quem me dera que eu morrera por ti Absalão, meu filho meu filho isso aqui foi quando chegou a notícia que o exército de Davi tinha matado Absalão Davi não queria a morte de quem tirou ele do trono sabe por que? porque quem é de Deus mesmo derrotado não deseja a morte de quem ele venceu quem é de Deus é transformado vocês estão vendo que eu estou pregando uma palavra que diz há horas que você tem que sair há horas que você é mandado embora há horas que você é obrigado a se ausentar mas em todas essas situações você não deixa de ser de Deus essa é a mensagem vamos seguir atos dos apóstolos novo testamento já atos dos apóstolos 13 13 abre a sua bíblia atos dos apóstolos capítulo 13 versículo 13 atos 13 13 a separação de Paulo e Marcos depois nós vamos para segunda Timóteo 4 11 quando há a reconciliação entre eles atos 13 13 diz e partindo de Párfus Paulo e os que estavam com ele eles chegaram a Perge da Panfilha mas João João aqui é João Marcos o que escreveu o evangelho de Marcos mas João apartando-se deles voltou para Jerusalém ou seja sabe por que ele deixou Paulo aqui? porque ele estava com medo o ministério de Paulo era o ministério de coragem era o ministério que só caminhava com ele quem tinha coragem de morrer coragem de dar vida pelo evangelho e quando Paulo disse que ia para outra região ele disse eu não vou não lá você vai morrer porque ele já tinha ouvido o comentário que lá a boca era quente e Paulo disse então eu vou ele disse depois não vou não ele disse vou embora e por causa disso João Marcos filho de Lídia era sobrinho de Barnabé Lídia era irmã de Barnabé por causa disso houve uma ruptura entre Paulo e Barnabé que eram muito amigos Barnabé foi quem foi atrás de Paulo para trazer Paulo para o ministério que Paulo tinha voltado a fazer tenda mas nessa hora que houve a separação entre Marcos Barnabé foi embora vocês estão vendo as separações eu quero falar de separações e do comportamento de quem é de Deus aqui Paulo não mandou embora mas João Marcos foi tem hora que você não manda embora mas a pessoa sai de perto de você ela quer se afastar de você por várias razões e você vai fazer o que? Paulo aceitou mas só que por causa disso saiu de perto dele quem ele amava muito que era Barnabé que era carne e unha com ele quando Barnabé saiu ele falou Elias venha comigo e foi com Elias foi quando foi preso foi açoitado quando houve o terremoto capítulo 16 de Atos houve o terremoto houve tudo aquilo ali porque Elias Silas estava com Paulo exatamente substituindo Barnabé Barnabé era o companheiro de ministério de Paulo mas você vê aqui na frente olha se você for para Timóteo segundo a Timóteo quer ver? olha aí depois nós vamos ver Jesus viu? estamos falando só de discípulos depois tem Jesus aqui segundo a Timóteo capítulo 4 versículo 11 segundo a Timóteo capítulo 4 versículo 11 olha o que Paulo disse segundo a Timóteo capítulo 4 versículo 11 aqui Paulo estava pertinho de ser executado mas olha o desejo dele de encontrar Marcos segundo a Timóteo 4 versículo 11 ele diz só Lucas está comigo toma Marcos e traz-o contigo porque ele é muito útil para o ministério ele estava dizendo assim nesse momento agora ele sabia que ia morrer o que eu mais queria era ver Marcos aquele que um dia me abandonou aquele que um dia me deixou você já viu histórias assim de pessoas que nos deixaram mas que ficam com vontade de nos ver tem pessoas que você deixou que você tem vontade de ver hoje Deus está falando a corações que precisam rever posições de vida o sermão hoje dessa pregação é para dizer assim mesmo que tenha saído da tua vida mas você continua crente mesmo que tenha saído atirando pedras falando mal dizendo que você não é mesmo que tenha feito isso você continua crente e se você continuar crente Deus vai te honrar Deus vai te honrar hoje eu vi cenas no facebook que me inspiraram essa palavra imagens é lá daquela igrejinha ali vi tantas pessoas que andaram com a gente que não estão mais conosco pessoas que eu botei o azeite na cabeça que é um gin que eu amava que amo ainda não deixei de amar mas que não compreenderam o meu chamado Marcos não compreendeu o chamado de Paulo o chamado de Paulo era para bater de frente com o perigo mas ele não entendeu e abandonou Paulo e algumas pessoas não entenderam isso e sabe o que é que me vem ao coração e vem com tristeza não vem pode acreditar no que o pastor Chico está falando não vem com orgulho não vem com soberbo porque não sou soberbo sou um homem muito humilde é que quando eles passam aqui em frente que vê essa igreja talvez talvez alguns deles digam como eu gostaria de estar aí eu quero dizer aqui a pão da vida igual o coração de Deus está sempre aberta venham novamente congregar com a gente eu sei que tem alguns que saíram dessa igreja que tem vontade de voltar porque sabem que Deus reconhece a igreja voltem voltem a congregar com o pastor Chico irmãos que disseram para mim que eu estava errado quando eu dirigia a igreja e ajudava moradores de rua agora você sabe que o pastor Chico estava certo aquilo que Gamaliel disse pastor Gabriel para os religiosos da época que perseguiam os cristãos pastores Gamaliel disse assim não adianta vocês perseguirem eles não se não for de Deus vai se acabar agora se for de Deus não tem quem acabe com eles essa obra é de Deus será que o crescimento dessa obra será que as bênçãos que Deus tem derramado para essa obra não provam que Deus está nessa obra então voltem vocês vão receber meu abraço meu carinho irmãos que queriam que eu enfiasse políticos aqui dentro tinha uma família que queria que um vereador patrocinasse a festa das crianças um casamento coletivo que ia ter na igreja está aqui minha negra de Chimunha e eu disse não eu não quero dinheiro de política na igreja e eles disseram mas por que eu não sei de onde vem pode vir manchado de sangue pode vir de corrupção pode vir de coisa errada eu não quero por que porque essa igreja é santa essa igreja tem gente que paga preço por ela tem joelho no chão tem vida no altar foram embora foram embora todo mundo família inteira saiu da igreja mas vocês estão aqui se vocês procuram uma igreja que ama a Deus que obedece a Deus essa igreja é a igreja que você procura é uma família para você pertencer vamos falar de Jesus Cristo agora evangelho de João capítulo 6 capítulo 6 versículo 60 evangelho de João capítulo 6 versículo 60 muitos pois dos seus discípulos ouvindo isso disseram duro é este discurso quem o pode ouvir sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disse-lhes isto vos escandaliza que seria pois se visse subir o filho do homem para onde primeiro estava o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos disse são espíritos de vida mas há alguns de vós que não creem porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem eram os que eu havia de entregar e disse por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás quer dizer foram embora e já não andavam com ele com Jesus então disse Jesus aos doze queres vós também retirai-vos respondeu-lhes pois irmão Pedro senhor para quem iremos nós tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o filho de Deus respondeu-lhes Jesus não vos escolhi vós os doze e um de vós é o diabo Jesus estava dando liberdade só caminha comigo quem quer mas ele disse entre entre vocês existe até um aqui que é o diabo vai me trair vai me vender o crente caminha muitas vezes no meio dessa mesma situação que Cristo não é diferente aquela pessoa que você tem amizade com ela mas sabe que ela é falsa sabe que se você contar uma benção é a mesma coisa dar uma apunhalada no coração dela o que mais entristece ela são as bênçãos que você recebe você recebe um presente de Deus seja ele qual for veste a pessoa olha a paz hoje falar viu a gente não crê mal olhar não porque crente é protegido mas tem uns olhares que meu Deus mata até galinha preta galinha macumba morre jomar meu filho quando era pequenininho lá em Goiás eu levei uma planta daqui de Mossoró quem é que conhece uma planta que abre umas rosinhas chamadas sapatinho de Nossa Senhora levanta a mão quem conhece muitos conhecem levei para Goiás cheguei lá botei assim na porta da casa cresceu floriu ficou bonito jomar completou um ano botei o vixinho sentadinho na cadeira eu tenho essa foto até hoje o fotógrafo veio tirar a foto dele tirou a chapa naquele tempo era chapa chapa a máquina fazia tanto barulho que você pensava que era metralhadora aí ele foi lá pegou na flor assim nossa que planta bonita que planta é essa eu falei essa planta chama sapatinho Nossa Senhora lá no nordeste ele foi embora naquele tempo tirava uma foto você só ia ver vinte dias depois hoje você olha no celular na mesma hora né quando foi no dia que eu saí da porta olhei a planta a planta estava morta todos os galhos desceram do jarro eu olhei e falei misericórdia ainda bem que ele não olhou pra mim meu Deus fiquei com medo fui orar no meu filho eu digo vou orar no menino porque ele tirou a foto do menino ele olhou pro menino Deus protege ele irmãos a mensagem de hoje é uma mensagem do coração de Deus para o crente a mensagem de hoje se alguém quer sair da sua vida deixe ir não odeie não desejo mal não feche a porta do seu coração deixe o coração aberto e deixe uma mensagem para quem está partindo se quiser voltar eu lhe abraçarei como o pai que abraçou o filho pródigo eu lhe darei honra deixe sempre a porta aberta mesmo que saia atirando pedras saio falando de mim saio desejando mal saio desejando pegar na alça do meu caixão não tem problema irmãos você só morre depois das promessas cumpridas deixa ir quer ir vá vá eu aconselho muitas mulheres no culto do lar mulheres dizendo meu marido está pedindo divórcio eu falei por que você não já deu eu amo a minha amiga aí se ela disser se eu quero me divorciar eu digo traga o papel para me ensinar quem não quer ficar perto de mim não fique sem problema agora se quiser voltar pode vir que eu abraço se for uma pessoa muito amiga eu dou aquele abraço cheio de amor se for uma pessoa que eu vejo que ela está voltando por algum interesse eu fico uma semana sem usar desodorante bocheira bota ela debaixo do suvaco mas dou meu amor Cris gostou hein Cris só para descontrair irmãos mas não é verdade quantas pessoas estão na nossa vida se sentindo obrigadas a permanecer essa amizade não é verdadeira bom é quem está na nossa vida porque quer estar porque nos ama porque torce pelo nosso sucesso porque mesmo não sendo crente mas reconhece que nós somos da parte de Deus sabe que nós somos de Deus tem gente lá na sua casa agora que já disse hoje cadê fulano foi para igreja orar por nós eles não oram eles não buscam mas eles sabem que você busca que você ora e que nas suas orações nas suas intercessões vocês colocam o nome deles e delas nas suas orações e por causa de você livramento tem sido dado vida tem sido preservada os anjos estão acampados ao redor por amor você é isso que Deus faz essa é a mensagem de Deus hoje a mensagem de Deus hoje é em qualquer situação mesmo na situação de separação não deixe de ser crente diga eu sou crente e ire voltando eu não sou crente 90% não eu sou crente é 100% não é o sangue da canela não pode dar o sangue por cima da cabeça eu sou crente só verão que você é crente se você tiver esse comportamento eu hoje abraço muitas pessoas que no passado diziam que eu era um pastorzinho de para não falar merda eu vou falar cocô ele é um pastor de merda quando me vê hoje o crescimento da família pastor Chico Chagas meu amigo tu és muito abençoado meu irmão deixa ele dar um abraço Deus te abençoe tanto quanto ele abençoa o pão da vida digo olha nos olhos dele para Jesus repreende esse espírito de falsidade nesse irmão e deixa só o Espírito Santo no coração dele pai é coisa ruim a crente falso crente igual tábua de fojo quem deve falar isso tábua de fojo não sei nem o que é mas mamãe falava eu estou falando meu filho aquele é falso que só tábua de fojo eu nunca perguntei ela o que que era perdi tempo devia ter perguntado pra explicar pra você eu acho que é uma tábua que você pisa é de pegar a preá a pastora Jossa Neto é da roça é tábua de pegar a preá o preazinho entra em cima e cai no buraco agora eu vou ficar mais esperto ainda irmãos essa palavra falou com você essa palavra preparou você pra deixar partir e continuar amando então ela valeu a pena porque o Senhor diz a palavra dele não volta vazia a igreja tem que ensinar os crentes a ser crente irmãos a pessoa não pode ser crente eu sou crente até ali na esquina dali pra lá é o que o diabo quiser não irmão tá repreendido eu sou crente aqui acolá ali e aonde eu estiver serei crente em nome de Jesus sou representante do céu a palavra de Deus diz que nós somos nação santa povo escolhido separado comprado com o sangue precioso do Cordeiro de Deus e nós estamos vivendo uma época de tanta falsidade meu Deus tá difícil no meio das famílias tanta falsidade irmãos tem gente que entra na sua casa aqui é o corredor aquelas casas que tem o corredor e o fogão tá logo assim ela entra você quer que ela volte da sala e ela querendo entrar pra ir lá olhar o que tem na panela sim mulher e aí não sei o que você sim mulher vamos você é doido que ela vai embora e ela é doido pra chegar lá e olhar pra ver se tem feijão na panela tem feijão na panela tem azeite na botija tem tem farinha na panela porque casa de crente é casa de prosperidade é o Senhor que supra necessidade quem entrar em casa de crente vai ver o poder de Deus manifestado na vida dele vai ver eita Jesus vou encerrar dizendo pra igreja nunca vire as costas pra ninguém quando eu não era crente sabe o que que eu fazia quando eu não gostava de uma pessoa a rua podia ser da largura daqui pra onde era a igreja se a pessoa viesse lá eu fugia de cruzar com aquela pessoa com medo dela falar comigo e eu não passar pela falta de educação pra não cumprimentá-la eu louvo a Deus porque hoje eu não faço mais isso até porque eu não tenho ninguém assim engraçado eu não tenho inimizado por ninguém eles podem até ter comigo mas eu não tenho com eles se tem inimigo meu não sei quem é eu não tenho inimizado por ninguém não desejo mal a ninguém eu desejo que Deus faça na vida de todos a transformação que precisa ser feita pra gente viver em paz porque o mundo está muito turbulento o mundo está muito cheio de coisas terríveis e nós precisamos mudar e essas coisas lá de fora não pode vir influenciar nossa vida aqui dentro tem casal que vive em guerra a mulher está assistindo no celular estão brigando no celular quando o marido chega ela quer brigar com o marido peraí minha irmã se assistiu um vídeo de uma briga de uma confusão quer brigar com seu esposo isole mundo é mundo sua casa é morada de Deus sua casa seu coração é onde habita o Espírito Santo do Senhor nós temos que ter essa poder de percepção quando alguém chega na sua casa tem que sentir paz outro dia uma pessoa chegou lá em casa com a esposa veio receber um aconselhamento falou rapaz que paz tem aqui foi amor que paz eu estou sentindo aqui eu falei oh Deus graças a Deus porque o que eu oro e peço a Deus é que quem entrar na toda vida que eu passo aqui eu estendo as mãos e digo Deus quem passar aqui sinta a tua presença quem entrar nessa igreja sinta Deus a tua presença se mover do teu santo espírito e na minha casa eu oro para que seja casa de paz casa de pão casa de prosperidade ore irmãos pedindo a Deus que abençoe a sua família abençoe a sua casa porque o crente ele tem muita coisa ruim acontecendo no mundo e ele está a margem disso o crente está a margem do trabalho das coisas que o diabo anda fazendo ele tem que olhar lá por fora porque o inimigo anda realmente querendo tragar o povo de Deus desviar o povo de Deus e nós temos que orar pela nossa família fala nisso tem uma família aqui para se apresentar a família da irmã Miriam está onde a família da irmã Miriam venham para cá eles querem se apresentar como pão da vida vamos aplaudir Jesus Cristo pela vida da irmã Miriam pode vir por aqui mesmo pode vir suba ali pastora Jocenete recebe eles ali amor amados hoje também está se apresentando vários irmãos na nossa igreja lá do bairro Belo Horizonte pode subir aqui lá do bairro Belo Horizonte vários irmãos estão se apresentando lá na igreja Pão da Vida do Belo Horizonte é o primeiro culto e santa ceia da igreja lá hoje quem está ministrando lá é o pastor Newton foi ministrar o culto lá a glória de Deus tem alguém para Jesus aqui tem alguém afastado aí afastado que eu digo irmão não é afastado de Jesus não é afastado da igreja porque às vezes você deixa de vir na igreja mas não se afastou de Jesus mas hoje está aqui tem alguém para Jesus alguém quer aceitar Jesus alguém quer fazer uma nova aliança com Deus hoje se tiver vem aqui na frente para a gente orar também a irmã Miriam a senhora o nome dela como? Milânia 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 seja bem-vinda Milânia prazer ter você irmã Miriam e ele é José é bonita você soube escolher parabéns José José ela também é bonita ela vai ficar com raiva só ele é bonita igreja vamos estender as mãos para abençoar essa família a família do irmão José Pai Santo Deus amado nós recebemos como recebemos os santos a família do irmão José aqui em tua casa pai eles estão vindo congregar conosco meu Deus e o nosso pedido Paisinho querido Deus amado é que o Senhor possa abençoar todo o tempo que essa família estiver conosco orando buscando a tua face trabalhando para o teu reino abençoa eles a sua filha a sua família pai para que eles se sintam bem aqui e nos dá o direito Senhor deles se sentirem felizes em nossa presença e nunca sentirem decepção que o teu santo espírito guarde eles proteja eles e habita em seus corações e que teus anjos estejam acampados ao redor da família Senhor da irmã Miriam e do irmão José é o que pedimos no santo nome de Jesus Cristo amém a igreja aplaude o Senhor Jesus por essa família vai fazer parte da juventude da igreja você louva também vai aprender a louvar é só falar com aquele cabeção ali só tem cabeça eu outro dia ele foi comprar um capacete não encontrou e eu falei vou mandar de manchar um orelhão para fazer um capacete para você obrigado Deus abençoe pastor está engraçado hoje está todo mundo pensando que eu paguei as contas pastor Gabriel está todo mundo dizendo olha o baixista rindo aí Gabriel todo mundo achando que eu paguei não mãe porque tem conta demais é rir para não chorar vamos ficar de pé para orar quem tem conta atrasada eu vou profetizar a vitória pastor Gabriel venha para cá que a assunção é forte vamos orar por esse povo pastor não sei de onde vem dinheiro nem eu só sei que vem pastora Jocanete pastora Anja pastor Saraiva pastora Rosa pastora Gilvânia depois o pastor Cício está conversando com os irmãos para fazer uma pedida para cá vamos botar as mãos para os irmãos eita glória pastor Raulis cadê você não se esconda aí atrás não eu sei que você tem conta para pagar também venha os irmãos gostam quando o pastor está brincando e lá em Gramado eu fui dar uma palestra para casais perguntei se vocês querem com graça ou sem graça com graça com graça todo mundo agora aquele culto aquele culto engessado aquele culto mecânico aquele culto sabe não a mensagem de Deus é uma mensagem de alegria é uma mensagem de esclarecimento de salvação de crescimento espiritual amém vamos orar pastor Elson para tirar foto vem para cá botar a mão no povo aqui tem aquela linha também vamos ver só vocês botam a mão para a gente tomara que cada mão dessa não representa uma conta bota a mão para a gente e não vamos botar mais mão para vocês a gente lança o pagamento daqui vocês lançam o pagamento de lá aí como como aí tem mais nós vamos pagar primeiro as contas amém mas depois vocês pagam também não se preocupar não viu vocês vão pagar não vai pedir nem troco vai sobrar dinheiro pode ficar com troco vamos orar coloca a mão Pai Santo Deus Amado Pai querido nós somos um povo alegre um povo feliz porque temos a tua presença nós estamos aqui para adorar teu nome para glorificar teu nome Deus e debaixo do sangue de Jesus Cristo do poder do nome do teu filho Senhor nós queremos profetizar a vitória na vida do teu povo queremos profetizar abundância Pai celeiros cheios Pai Senhor eu quero aqui profetizar que os teus filhos e filhas que estão aqui vão receber notícia do céu essa semana vão receber surpresa do céu essa semana que situações que estão a tempo sem ser resolvidas serão resolvidas para a glória do teu nome e eu estou profetizando na autoridade do nome de Jesus Cristo benção sem medidas cura de enfermidades estou aqui profetizando que vai sair Senhor as raízes de amargura Pai e os teus filhos vão cantar o hino da vitória tuas filhas também e as famílias vão vibrar de alegria porque vieram aqui receber esta oração Senhor e como eu sou ousado no Espírito Santo eu quero pedir toda sorte de bênção inclusive as bênçãos de Abraão de Isaac e de Jacó abençoa teu povo meu Deus de uma maneira tremenda e poderosa é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo e quem recebe diz amém levanta sua mão que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre mais uma vez amém agora bata palmas para Jesus aqueça as mãos para contar o dinheiro aqueça as mãos para contar o dinheiro Deus vai mandar o irmão Rubens já está chorando ali já recebeu o dinheiro já está no bolso é é uma emoção forte é uma glória é um milagre muito forte glória a Deus Deus abençoe obrigado por ter vindo cultuar conosco que o Espírito Santo e os anjos estejam conosco no nosso retorno para casa